E a propósito da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude e Fórum da Juventude, quem é que eu tenho aqui? Nem mais nem menos que o Secretário de Estado da Juventude de Portugal, o doutor. Doutor parece-me algo mal. Temos que começar isto de uma forma mais informal. Acho ótimo. Adoro o espírito jovem. Eu até sugeria, não sei se me levas a mal, mas já estou a dizer levas, porque acho que nos podemos tratar por tu. Ótimo. Somos geracionalmente, seguramente... Tivemos o cartão jovem na mesma altura, possivelmente. Exatamente. João Paulo Rebelo, obrigado por vir-se aqui ao Maluco Beleza. Esta pergunta é uma pergunta de Algebeira, mas terá que ser feita. O que é, afinal, esta Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude e o Fórum da Juventude? Sendo que, pelo que sei, o Nuno há pouco referiu, isto aconteceu em Lisboa pela primeira vez há 21 anos. E, passados 21 anos, volta aqui a Lisboa. 1998. Lembras-te bem. Éramos um bocadinho mais jovens do que somos hoje, que ainda continuamos jovens, de espírito, garantidamente. E, em Portugal... Epá, 98 foi um ano extraordinário em Portugal. Sem dúvida. Um ano de todas as realizações, eu diria. Ia começar logo pela Expo, não é? Uma exposição mundial que veio revolucionar uma parte... Eu acho que há um Portugal antes de 98 e um Portugal depois de 98. Claramente. Bom, em 1998 houve esta boa ideia de se fazer uma reunião de ministros responsáveis pela juventude em Portugal. Mas fez-se mais, fez-se um Festival Mundial da Juventude. Aliás, eu até sei uma história curiosa que te envolve também, porque, se me recordo bem, inauguraste esse Festival Mundial da Juventude com uma atitude radical. Um salto bungee jumping, que jurei nunca mais repetir. Um salto bungee jumping. Aí está. E eu vi, porque era voluntário no Festival Mundial da Juventude. E houve também um Fórum Mundial da Juventude, ou seja, juntaram-se jovens de todo o país. O Festival, para a festa, não é? Sim. O Fórum, enfim, para os jovens poderem discutir coisas um bocadinho mais... A sério não quer dizer que no Festival não se tenham discutido e discutiram-se muitas coisas interessantes. E houve esta Conferência Mundial de Ministros da Juventude, que eu diria pôs Portugal um bocadinho nas bocas do mundo na altura e que nós temos sabido aproveitar ao longo destes anos, inclusivamente com o nosso país, e acho que é um motivo de orgulho para todos nós, a de dois em dois anos apresentar à Assembleia Geral das Nações Unidas uma resolução em matérias de juventude. Ou seja, o mundo todo sabe que Portugal sempre se interessou por estas matérias. Isto começou justamente em 1998. O que é que eu, enquanto Secretário de Estado da Juventude, enfim, o Ministério da Educação, que é a nossa tutela direta, no fundo do Governo, entendemos que 21 anos depois, em pleno século XXI, estava na altura de voltarmos a sentar os responsáveis políticos pela juventude, fazer um bocadinho um exercício de o que é que se passou nestes 21 anos, mas sobretudo olhar para a frente, que isso é o que nos interessa, e perspectivar de que forma é que os jovens podem influenciar os destinos do mundo. E, portanto, 21 anos depois, volto a dizer, em pleno século XXI, voltamos a sentar ministros da juventude de todo o mundo em Portugal, com o endosso, portanto, com o apoio de várias agências das Nações Unidas, da Unesco, à Unicef, à DESA, à própria Organização Internacional do Trabalho, e, portanto, com o alto patrocínio, vamos dizer assim, para toda a gente perceber bem, das Nações Unidas. Vamos contar, inclusivamente, com o secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres vai cá estar. António Guterres vai estar no encerramento da conferência, mas com uma diferença grande face a 1998, porque o mundo hoje é diferente. Nós não queremos ter só os responsáveis da juventude, nós queremos mesmo também ter os jovens. Curiosamente, António Guterres era primeiro-ministro... Era primeiro-ministro em 1998, é verdade, e por isso também acho que acolheu-te logo com tanto entusiasmo a ideia de voltarmos a ter esta conferência. Só com esta diferença. Em 1998, os senhores ministros, com a tutela da juventude, assinaram uma declaração sobre políticas de juventude. Desta vez, nós queremos que os senhores ministros assinem uma declaração, mas assinem em conjunto com os jovens. Ou seja, vai decorrer uma conferência de ministros, mas vai decorrer também, simultaneamente, um fórum de juventude, e a declaração política, no fundo, o que vai sair desta conferência, tem que ser subscrita, quer pelos responsáveis políticos, mas quer, sobretudo, também pelos jovens. Isto é a forma que nós hoje temos de ter verdadeiramente a juventude a participar, que isso é que é essencial. Eu ia perguntar-te, essa é uma das minhas perguntas, em que medida é que quem nos está a ver, pode participar, pode se envolver nestas, na conferência talvez seja mais difícil, na alguma conferência mundial, de ministros responsáveis pela juventude, mas, por exemplo, no Fórum da Juventude. Há essa possibilidade? O Fórum da Juventude funciona da seguinte maneira, tal como vêm ministros da juventude de todo o mundo, vêm jovens de todo o mundo também. E, portanto, cada país... Tem a sua comitiva? Tem a sua delegação. A delegação é constituída pelo responsável, enfim, governamental das políticas de juventude, mas por um jovem que representa aquele país em Portugal. Aliás, eu já tive a oportunidade de ver aqui o Carvalho, sentado, que é o Presidente do Conselho Nacional de Juventude, que, para todos os efeitos, é o jovem que nos representa, do ponto de vista internacional, e nomeadamente nas Nações Unidas, sempre que há, enfim, fóruns em que a juventude é chamada a participar, é o Carvalho. E, portanto, os Hugos Carvalhos, vamos dizer assim... Nunca estão todos. Do mundo inteiro vão cá estar. Portanto, uma intervenção direta por um qualquer jovem que, de repente, não esteja a ver e diz, é pá, eu quero participar nisso. Enfim, é mais difícil. Pode assistir, volto a dizer, pode fazer sugestões, pode fazer chegar ao Conselho Nacional de Juventude... Pode acompanhar pelo site. Pode acompanhar pelo site, evidentemente que sim. Que, no fundo, esta conferência é uma co-organização. Uma coisa que tu te lembras, como eu me lembro também. É que há uns anos atrás, quando nós, mais pequenos, queríamos intervir e dávamos uma opinião, tu seguramente ouviste esta expressão, como eu tantas vezes ouvi, olha, olha, já a formiga tem catarro. Quer dizer, é pá, os jovens não existiam, ou existiam, mas não eram, não contavam, não é? Enfim, mais recentemente, em 1998, isso já acontecia, que era, vamos lá ouvir o que é que estes tipos têm para dizer, e se têm para dizer alguma coisa que interesse. Agora, nós já estamos completamente noutro paradigma, que é, não é só ouvir os jovens, é mesmo chamá-los a gerir também. E, portanto, o jargão que eu não queria utilizar, mas que acho que assim toda a gente percebe facilmente, é fazer co-gestão. Portanto, se nós estamos a pensar políticas para os jovens, se os jovens são os destinatários, é estúpido, desculpa lá esta minha expressão, não envolver os jovens e não chamar os jovens. Aliás, o Carvalho costuma dizer que os jovens dispensam bem políticos que tenham boas ideias para os jovens, porque os próprios jovens já têm boas ideias para eles próprios, e, portanto, não precisam das boas ideias dos políticos. O que nós precisamos aqui é de juntar toda a gente, e há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, e que tu também tens, o nosso país é mais pobre, o mundo é mais pobre, sem a participação dos jovens, sem, o que eu costumo dizer, a energia transformadora, criativa, da nossa juventude. Isso é um grande desafio, porque isto parece-me quase um lugar comum de exercício, mas não deixa de ser verdade. A política preocupa-se com os jovens, claro que sim, tem que haver políticas destinadas à juventude, mas é muito difícil os jovens preocuparem-se com a política. Há aqui um desligamento quase crónico dos jovens em relação àquilo que lhes interessa na política. É mesmo difícil nós passarmos às vezes aos jovens aquela ideia do é pá, olha que isto não era bem assim, porque o não era bem assim, não é? Antigamente, quer dizer, os tempos eram diferentes, não é? Tu falares de uma coisa hoje, que há 40 anos, é tipo a nós, quando éramos jovens, falaram-nos de coisas que tinham acontecido há 400 anos, a velocidade hoje é tão estonteante, não é? Quer dizer, que o 25 de Abril para os mais jovens, é uma coisa já mesmo... Muito estante, sim. É tipo quando quase nos falavam dos descobrimentos, para nós, não é? Sim, sim, sim. Onde é que já lá vai? Sim, sim, sim. Agora, sendo difícil, é uma missão? É um desafio. É um desafio, temos que o fazer. O que temos é que garantir que de facto os jovens percebam, e percebem, e há muitos que percebem, aliás, eu costumo rejeitar um bocadinho essa ideia, porque os jovens participam, e repara, alterações climáticas, um tema absolutamente muito na agenda. As manifestações que tu tens assistido são tão... E foi recente, não é? Tão recentemente, não é? No nosso país, milhares e milhares não eram menos jovens. Sim, sim. Eram mesmo jovens. Portanto, os jovens também se preocupam, os jovens também encontram causas... E mobilizam-se, não é? E também se mobilizam. Aliás, a causa ambiental é, eu diria, uma causa muito cara, muito cara, e muito, muito, digamos, mobilizadora da juventude, quando às vezes me dizem, ah, os jovens não se interessam. Não, os jovens interessam-se pelas coisas que entendem, que se devem interessar. Como há 40 anos atrás, ou um bocadinho mais, não é? Agora, há 45 anos atrás, na Revolução, repara, são coisas... Sabes quantos anos tinha o Salgar Maia quando se deu o 20 de abril? Não, por acaso não sabe quantos. Salgar Maia tinha 29 anos. Epá, hoje, se calhar, para jovens, para alguns jovens de 29 anos, não se imaginam... Impensável fazer uma revolução. Não é? Encapçar uma revolução. Mas tinha 29 anos, quer dizer, e portanto, é isto que nós temos por missão, é criar espaços de participação, e que têm que ser espaços confortáveis para os jovens também, não é? Porque se eles sentirem... Os jovens participam quando percebem que a perspectiva deles é mesmo tida em conta. Quando... Não é só folclórica. Não é só folclórica, que não são, digamos, uma coisinha de se pôr à lapela, uma florzinha só para embusar. Vamos fazer aqui uma coisa da política, e tal, e vamos convidar aqui uns jovens só para dar a entender. Temos aqui as cotas dos jovens. Olha, tiveste aqui o Nuno Chaves da Móvis Jovem. A Móvis Jovem é uma cooperativa maioritariamente de capitais públicos. 80% do capital, desde sempre, desde o início da Móvis Jovem, era do Estado, portanto, capital público, e havia 20% que era de uma associação, que era a Associação dos Utentes da Esposada da Juventude. Eu, enquanto Secretário de Estado da Juventude, sou do Desporto também, mas enquanto Secretário de Estado da Juventude, determinei, nesta lógica da cogestão, que estes 20%, em vez de pertencerem a uma associação da tal Associação dos Utentes, deviam ser dos jovens. E então, o que é que fizemos? Fizemos uma prática, na prática, uma verdadeira política de cogestão. Chamámos o Conselho Nacional da Juventude, lá está, que representam os jovens, dissemos, CNJ, vocês estão disponíveis para ter 10% da Móvis Jovem? Chamámos a Federação Nacional das Associações Juvenis, que é outra plataforma que reúne todas as associações juvenis do país, vocês estão disponíveis para ficar com 10% da Móvis Jovem? E então, hoje, a FNAJ e o CNJ, enquanto representantes dos jovens do nosso país, do associativismo jovem, do associativismo juvenil, do associativismo estudantil, estão na Móvis Jovem, sentam-se com o Nuno Chaves, presidente da Móvis Jovem, a determinar o orçamento da cooperativa, a determinar, a votarem o relatório e contas, portanto, a, no fundo, decidirem, a decidirem, a decidirem também à mesa. Se, de repente, a Móvis Jovem quiser abrir uma nova pousada de juventude, tem que ir a um conselho estratégico onde a FNAJ, onde o CNJ, tem assento e, portanto, podem, de facto, determinar os destinos de uma cooperativa que faz todo o sentido, uma vez mais, porquê? Porque trabalha, essencialmente, para os jovens, seja nas pousadas de juventude, seja no Cartão Jovem, seja no Intra Rail, que o Nuno Chaves aqui também teve a oportunidade de falar, enfim, nas mais diversas frentes, diria assim, em que a Móvis Jovem trabalha. Portanto, é isto que é essencial, envolver os jovens, mais do que a ouvi-los, permite, mais uma vez, uma expressão que toda a gente percebe, é meter as mãos na massa, e aqui na massa, no sentido de trabalharem, trabalharem para o deles, no fundo. Vai ser, sem dúvida, um evento, um marco, mais um marco para Portugal, para Lisboa em particular. Quem quiser saber mais sobre esta iniciativa, esta Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude 2019, é um nome cumprido, e Fora da Juventude, há um site, portanto, lisboa21.gov.pt, tem aqui todas as... As mais diversas informações. As mais diversas informações do... registro, o que é que vai acontecer na Conferência e no Fórum. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, João, que seja importante aqui referir. Relativamente à Conferência, acho que o essencial já foi dito. Tu, olha, queria-te cumprimentar, queria-te cumprimentar e queria-te agradecer, porque, no fundo, tu também fazes aqui serviço público. É verdade que fazes, na medida em que tu tens uma larguíssima audiência e muito jovem, e, portanto, eu, no fundo, queria aproveitar a estar aqui e fazer um apelo, fazes quase naqueles programas de rádio, não é? Olha, já que estou a falar, então deixe-me mandar cumprimentos à família. Eu não mando cumprimentos à minha família, mando, de facto, este apelo, ou faço daqui este apelo aos jovens. Há espaços para participação, o associativismo estudantil, é evidente que há um espaço para participação, o associativismo juvenil, o encontrarem-se de forma informal. O Instituto, porque a Esportiva e a Juventude tem programas, programas de voluntariado, nós temos o Erasmus+, há sempre aquela ideia do Erasmus+. Há Erasmus+, toda a gente sabe e já toda a gente ouviu falar do Erasmus, naquela lógica de eu estou na universidade e vou estudar para aqui ou para além e faço um intercâmbio, mas o programa Erasmus é muito mais do que essa mobilidade estudantil também. Há objetivamente apoios a iniciativas de jovens, sejam eles feitos no quadro de associações, sejam de jovens que informalmente se juntam e que se candidatam a um determinado programa, seja para fazer serviço de voluntariado internacional, seja para fazer, enfim, as mais diversas iniciativas. Portanto, aquela coisa do ah, ninguém me ouve, não há espaço para eu fazer, não me ajudam, vão ao Instituto... É só esforçarem-se um bocadinho, é só informarem-se um bocadinho. É informarem-se um bocadinho porque de facto há muita gente a trabalhar e no fundo é o país que está a criar estas oportunidades para os jovens e evidentemente que há muitos jovens a aproveitarem estas oportunidades e nós queremos que haja cada vez mais jovens a aproveitá-las porque efetivamente as condições estão criadas com algumas limitações, temos sempre, as coisas não correm sempre bem, não vale a pena inventar-nos, às vezes há umas correm não tão bem, mas a verdade é que há hoje incomparavelmente mais oportunidades do que havia há 20 anos atrás ou há 21 anos atrás. Quando nós éramos jovens. E portanto, tudo isto é um processo, tudo isto é um caminho, como eu costumo dizer e estamos sempre a acrescentar, dar no fundo o nosso contributo e é isso que é essencial, que os jovens também deem o contributo deles porque, volto a dizer, o país é muito mais pobre se não envolver e se não contar com uma parte tão significativa da sua população porque os jovens ainda são e jovens, aqui quando falo em jovens, a entender, enfim, aquela lógica dos 14 aos 30 são uma parte importante da nossa população e portanto, nós temos que contar com eles. Muito obrigado, Secretário de Estado do Juventude pela tua presença aqui no Maluco de Leves. Agradeço, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.